O Tribunal da Saúde, Hans Klug, é taxativo. A EMPOX não é a nova Covid-19. De acordo com ele, as autoridades globais têm em mãos as formas de como lidar e combater o vírus juntas. Mas ressaltou a necessidade de uma ação coordenada para conter o avanço da doença que se espalha pelo continente africano. O EMPOX causa feridas e sintomas parecidos com os da gripe e costuma ser leve, mas pode matar em casos graves. A doença é transmitida pelo contato físico próximo e não há evidências de que ela se espalhe pelo ar.